Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja em mais um vídeo aqui no canal. Eu já porrei minha cama, já botei roupa na máquina pra lavar. Agora eu vou correr a casa, levar o banheiro pra passar pra minha casa e fazer o almoço. Então, eu ando construindo e lá eu gravei alguns vídeos. Então, eu vou juntar. Então, fica aí. Quem gostou desse tipo de vídeo, compartilha, se inscreve. Quem não for inscrito, deixa aquele like e é isso daí. Se inscreva no canal. Bom dia, vai aqui. Agora, guarda a boca, o foro. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. As portas, é bom, óleo de... É um óleo, pero eu nem que falar. Isso aqui eu não limpo, porque eu não gosto. Isso aqui é o primeiro equipe. Olha só com o fremóvel. Não é isso. Calma, cansa, viu? Vamos lá no meio do prato. Vou botar aqui. Não tem sabor em pó. Acabou. O único que tinha na máquina pra roubar roupa. Peguei foi detergente. Estou agora morrendo. Pra não esperar chegar até marchar um pouquinho mais pra comprar. Eu peguei. E eu vou ser detergente. Tem que fazer bem no meio feito. E aí, vamos lá. Bora, olha, enxugar o banheiro. Agora, eu passo a pano aqui no quarto. Eu vou fazer daqui, ó. Muito cheiroso. Veja. Quando eu passo pano na casa, eu uso um pouquinho isso aqui, ó. Polo e pronto. Pra poder dar um brilhão, coisa mais tendida. Que não usa, porque fica muito isso. Não tem mais alguma comer aí. Eu e minha esposa. Eu, um pouquinho só. Às vezes, algum brilhão. Um pouquinho, né? Eu dou um bocado. Deixa eu finalizar aqui agora o quarto, ó. Já arrumei até a cama. Passa pra limpejar. Tá brevindo, joãozinho. Já vai pra cima da roupa. Agora. Já está limpo também. E eu estive aqui agora. Acabei de limpar o quarto. Passar pano, barrei. Limpar o... Vamos levar a roupa pra levar banheiro. Agora eu vou pra cozinha na vós pra fazer almoço. Que já são 11 horas da manhã. É isso aí. Fica a pouco. Só aqui, ó. Pra fogar aqui, o alho. Pra colocar no... Pra fazer o arroz. Já lavei o arroz também. Vamos lá. Prontinho, agora é só esperar cozinhar o arroz e é isso. Vamos agora cozinhar o feijão. Feijão de corda lá do meu terreno. Olha aqui, eu vou cozinhando você comendo aqui. Feijão de corda. Então tá aqui, pessoal, o feijão cozinhando lá do meu terreno. O meu irmão plantou o feijão de corda. Um pouco de feijão para cozinhar e estou aqui. Aqui está o arroz, o feijão vou temperar só com coentro e colocar o sal, somente. Minha mãe cozinha assim, ela diz que é gostoso, realmente fica muito gostoso. Vamos lá para o prato. Minha mãe cozinha de corda. 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 E aí E aí E aí E aí Seu Alex chegou, seu Alex? Seu Alex chegou É tudo aí, meuzinha? É o dono, é meuzinha Essa daqui, olha, ela é um pouco vestível Diz que ela é boa, ela tem a minha propriedade da carne A minha mãe dela me deu uma mudinha dela Me deu da soeirinha Vou almoçar com ela hoje também Vamos lá, para a minha mãe Se inscreva no canal. Olha como ficou com a mesa do almoço hoje, feijão cozinhado lá do Boterreno, que nós plantamos, arroz, frango assado e salada. Olha como Alex tá sério, bota o almoço dele. Ele disse, olha, bota o almoço na mesa que eu boto no meu prato, porque senão eu teria que ir pro fogão, colocar o prato dele. Bom almoço dele. Hoje é parabéns Alex, bota o seu almoço. Olha pessoal, essa folha aqui, é uma delícia. Ela serve como carne. Vamos colocar nossa carne de boi hoje, viu? Tô brincando aqui de frango. Vamos almoçar agora, ligando pro boto no vocês, tá certo? E a pia, pra eu não poder ir pra barrar pra mim. Tá, vamos lá, vamos lá. Ela vai dar o bão e bater. Já almoçando. Oi pessoal, já almocei. Já limpei a cozinha. Agora eu vou barrer a casa, porque eu vou ter que passar um pano na casa rapidinho, porque eu vou ter que ir pra loja ainda hoje. Já são agora duas horas da tarde. Na hora de ir pra loja. Aí eu vou passar um pano rapidinho na casa e é isso. Vamos. Tchau. 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 Vou só estender quando eu chegar na loja. Pra correr o tempo hoje. Aqui tem a armadinha a casa, ó. Tá aqui a armadinha a casa, ó. Eu não limpei o móvel hoje, porque eu limpei ontem pro outro móvel. E é isso. Cobri aqui o órgão. É isso. Se eu não ter roupa mais tarde. Minha casa, agora eu vou arrumar e tomar banho pra ir pra loja. Então, vamos agora trabalhar, né? Tenho que trabalhar. Olha como tá aqui. Porto de Galinha, tá chovendo. Olha as cantinhas. Tá chovendo aqui em Porto de Galinhas. Olha pra cá. Que abraço e sombrio. E aí, pessoal. Estou aqui, dando a volta de vir aqui no Porto Coqueral. Vou estar aqui, porque eu vim aqui em casa, no meu terreno. E estou aqui com a Alexi. Alexi, dê um oi aqui pro pessoal. E aí, Adilson. É fácil pegar coco? Tirar o coco? Ei, como é fácil? Olha, caiu. Tirando coco do pé, assim, ó. Hã? Olha aí os pés de feijão que tá aqui em casa. Olha aí. Tem que ficar aqui em casa. Ok, sim. E aí, sim. Dê, filha, filha. E como é melhor? Catriz, olha o vídeo Oi Tudo bem com você? Eduardo 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 Tu tá gravando, tá?